E aí pessoal tudo bem com vocês tudo jóia bem-vindo para mais uma aula bem-vindo para mais um trade. Eu estava aqui fazendo algumas entradas, agora o mercado já não está legal. Eu estava aqui, fiz três entradas, fiz aqui em EURUSD, sempre em qual dinâmica? A dinâmica das marcações, entrando sempre na correção do 100%. Então entrei aqui em EURUSD, entrei em EURGBP, nas correções, sempre aqui no 100% do último topo, do último fundo. Olha aqui, sempre nas correções. E deu bom, deu muito bom. Porém agora que eu abri o EURJPY, o gráfico já veio, olha a movimentação do gráfico. Ele está em um canal estreito e agora ele começou a perder força. Só que ele tem um espaço a ser preenchido aqui, olha, um espaço. E ele começou a demonstrar o quê? Demonstrar aqui, olha, queda de força, porém eu precisava o quê? Eu precisava ver, eu precisava ver graficamente que ele realmente tem força para vir buscar esse suporte aqui. E até agora não havia aparecido uma força de baixo, porque ele vem desde aqui de baixo, brigando, brigando para chegar lá. Então agora apareceu uma força de baixa. o meu ideal para a entrada seria ele perder esse fundo aqui. Ele não perdeu o fundo com essa força. Olha uma dica de ouro aqui, olha. Quando tocou e houve a demonstração de uma reversão, por exemplo, de movimento. Se ele não preencher, se ele não tiver um corpo maior que o fundo do candle que ele deveria romper, é melhor você não entrar na operação. Ele tem que ter de 80% a 100% do tamanho do candle. Olha aqui esse movimento. Entendeu? Olha aqui esse movimento. Mesmo assim não deu, mas você sabe por quê, por causa da região. Olha aqui esse movimento. Ele acabou parando aqui, não doji, mas depois veio a cair. Então, eu queria ter entrado aqui, mas não entrei porque ele não rompeu esse fundo. Ah, Cadu, mas e se eu entrasse aqui? A tendência é de alta. A tendência é de alta. Então, eu olhei o gráfico aqui, a estrutura gráfica não estava legal. Eu vi as regiões, fiquei esperando a região. Aí eu vi a tendência não estar legal. Vi o candle que formou. Quando fez essa formação aqui, o que eu quero dizer para vocês? Terminou aqui num candle de alta. Para eu ter a ideia que essa tendência foi revertida aqui nesse momento de correção, esse candle teria que vir aqui, pelo menos do mesmo tamanho ou 100% desse movimento, para mostrar força, para mostrar força no movimento. E ele não me mostrou. Ele não me mostrou. Então, o que acontece é que os pares de moeda, eu entrei no euro SD, euro JPY, que é o que está agora. Não tem muitos pares de moeda um minuto aberto para mim. Euro GBP, euro NZD, não está aberto. O GBP, o SD. Foram os pares que eu fiz entradas. Depois tem só o SD, JPY. Então, eu só estou com esses cinco pares abertos aqui. Pode ser que nós estamos chegando em uma região boa. Vamos aguardar, vamos aguardar. Se ele se manter aqui nessa região, é um ponto de entrada, eu só preciso que ele desça um pouquinho. Isso. Eu preciso que ele fique aí. Exatamente aí. Corre risco dele vir buscar mais abaixo, aquele fundo ali abaixo, onde tem um martelo de baixa. Corre o risco. Mas aí eu posso entrar com uma taxa de recuperação. Como eu tenho três vitórias, já de 18,75, eu posso incluir duas entradas como taxa de recuperação. Vocês entenderam a lógica do gerenciamento? Então, o meu gerenciamento eu faço dessa forma. Se eu tenho três vitórias, onde eu ponho no bolso quase 20 dólares cada uma, e eu faço uma entrada de 20, começa a dar errado, eu posso me defender com mais duas taxas. Ou seja, é claro, eu vou colocar todo o capital que eu acabei aqui entrando nessa operação, mas é uma forma que eu tenho como desenvolver um lucro. Ou vai ou racha. É claro que depende do momento. Se eu vejo ali que não há uma defesa na operação, eu fico quieto, perco a minha operação, mas ainda fico no lucro. Mas quando eu vejo que realmente o movimento está fazendo aquilo que eu quero, aí é a hora de eu fazer uma entrada perfeita. Então, vocês viram o porquê da minha entrada aqui. Quem me segue no canal já conhece. eu entrei aqui porque eu vi o dino, para quem sabe, né, a história que eu contei sobre isso aqui, eu vi o dino aqui, eu vi o dino, nesse momento, o que é o dino? Canal estreito, com muita força, perdeu força, começou a fazer a lateralidade, ele já está próximo a romper. Então, é um padrão que acontece todo dia. Canal estreito, perde força, acontece uma lateralidade. Tem que ser de forma vertical, de forma horizontal? Não. Às vezes, essa paralelidade acontece como as chamadas bandeiras. Ou um pouco inclinada para cima, ou um pouco inclinada para baixo, com estruturas de alto ou de baixo. mas a questão é que ele vem logo depois do quê? De um movimento estreito. Então, olha só. Ele fez isso aqui, canal estreito, perdeu força, paralelo. Canal estreito, perdeu força, paralelo. Canal estreito, perdeu força, paralelo. Se eu for voltar no gráfico aqui, eu vou ficar mostrando isso para vocês. Canal estreito, perdeu força, paralelo. Ou, ele faz essa forma de suporte de resistência de forma paralela, às vezes, reto, como aqui, de forma reta, mas ele pode fazer estilo uma bandeira, um canal amplo, dessa forma. Ele fez, ó, um movimento estreito de subida, rápido, depois ele fez em forma como se fosse bandeira, fazendo topos e fundos mais baixos, um canal amplo de baixa aqui nessa região. Então, ele sempre vai fazer esses movimentos. Ah, Cadu, mas eu entrei no gráfico e não vi movimento nenhum desse. Então, se você não vê o movimento nenhum, ele não é um gráfico que apresenta um lado operável. Operável. Olha aqui esse desenho. Este é o momento de eu entrar na tendência e este é o momento de eu fazer suporte e resistência. Rompeu. Momento do pullback. Onde está o momento do pullback? Rompimento do 100% do canal. Paralelo novamente. Rompeu um pouco aqui. Tá? Perdeu a força. Perdeu a força novamente. O que aconteceu? Novamente, ele fez o paralelo. Então, o gráfico, ele sempre vai fazer o quê? Acumula, participa todo mundo e distribui novamente. Aí participa todo mundo. Entra sardinhada no mercado. Até chegar a um outro momento ali de distribuição do preço. Então, isso acontece todo dia no mercado. toda hora no mercado. Se você olhar as minhas entradas, ó, entenda, olha aqui. Poxa, não é isso que eu quero. Aqui, ó. canal estreito, forte, perdeu força, ficou paralelo. Olha só, tem entrada aqui, ó. Olha só, para vocês terem uma ideia. Foi um padrão que aconteceu um atrás do outro. Canal estreito, forte, perdeu força, ficou paralelo. Aí eu trabalho suporte e resistência. Olha essa entrada aqui. Canal estreito, perdeu força, e ficou paralelo. Olha, ele já fez a chamada bandeira aqui. Não foi um paralelo horizontal, mas ele ficou trabalhando aqui com o preço lateralizado. Olha esse outro movimento, que nós acabamos de fazer a entrada aqui, ó. Quando a gente aproxima o gráfico, ó. Canal estreito, paralelo, se forma um canal amplo, paralelo, entrei no suporte. Até ele ser rompido. Até o momento dele ser rompido. Então, existe horários, ou momentos no gráfico, esse gráfico aqui, ó, ele está indeciso. Ele fez o trabalho aqui de, quando eu cheguei aqui, né, ele fez um canal estreito, perdeu força. Aí chegou aqui, quando eu cheguei aqui, ele já estava com o movimento aqui acima. Ele estava nessa região. Então, eu marquei, mas ele não estava nem aqui nesse 100%, e nem aqui, ó, nesse 50% do gráfico. Vocês conseguem enxergar isso aqui? Conseguem enxergar que eu vejo o 100% aqui, ó? E eu enxergo também o 50% aqui, do movimento. Porém, ele está no local aqui que eu não consegui identificar o que ele quer fazer. Então, eu não fiz entrada. Dos cinco, dos cinco ativos que estão abertos, foi o que eu não consegui fazer uma entrada. Não consegui, não fiquei aqui de forma tranquila para fazer entrada. acima do porquê você não vai lá, então, digital. Nesse horário da tarde aqui, que funcionam as binárias, e também a digital, eu prefiro as binárias, porque o empate é meu. O empate é meu. Então, até aqui, ó, GBP, JPY e Euro USD. Então, o J, J, está para cinco minutos, está vendo? Então, não tem como entrar. Euro USD, eu já fiz a entrada. Bom, só tem esses cinco ativos. Fiz essas entradas. O que que eu quero fazer? O que que eu quero trazer de entendimento para você com esse vídeo? Provavelmente, esse vídeo aqui, eu estou subindo domingo agora. hoje é um domingo, tá? Então, eu estou subindo ele domingo, então hoje é um domingo para nós aqui. Não é domingo, tá? Isso aqui é durante a semana que eu estou fazendo meu trade, não está em OTC, mas eu vou subir em domingo. O que que eu quero dizer para vocês? Entenda a padronagem do mercado. Entendam, entendam a padronagem do mercado. Ah, eu vou trabalhar eu trabalho só suporte e resistência. Tá, mas como que você trabalha suporte e resistência? Ah, eu trabalho suporte e resistência. Tá, mas como que você trabalha? Ó, eu, 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 eu digo que existe uma estratégia na análise gráfica que funciona e uma forma de fazer trade na análise gráfica que funciona que é utilizando utilizando suporte e resistência. Mas como que ele funciona? Funciona quando você diminui os seus riscos. Quando é que você diminui os riscos nas entradas de suporte e resistência? Quando, depois de um canal estreito, onde o preço vem caindo, ele perde força e começa lateralizar. preste atenção no gráfico, preste atenção no movimento gráfico. Depois de um movimento estreito, de um canal estreito, ele vai para um canal amplo e começa a lateralizar. Aqui é a hora onde você faz compras no suporte ou vendas na resistência sem se preocupar muito com a tendência. Por quê? Porque os big players estão nessa acumulação brigando, tendo briga de forças. É como que se no canal um grande player jogasse o preço para baixo, o outro player viesse e jogasse o preço para cima. Eles ficam brigando. Se você for lá para o gráfico maior, de uma hora, por exemplo, você vai ver isso aqui. Então, aqui é o momento de fazer essa entrada em suporte e resistência sem se preocupar com a tendência. Aqui não. Aqui, se você não entrar na resistência ou no suporte em forma de rompimento, retração e continuidade do movimento, você tem altíssimas chances de não conseguir ter êxito no mercado. Então, presta atenção durante a semana o que o gráfico está te mostrando. Por isso que eu falo aqui para o pessoal que já é mais antigo que eu falo aqui que é o dinossauro. Para mim, é o dino. Pareceu o dino, chegou às entradas onde eu não me preocupo aqui nessa região com suporte e resistência em relação à tendência. Tá, Cadu? Então, mas o gráfico não está fazendo esse canal amplo de forma paralela. Como é que eu faço o trade, então? Poxa! Então, se o gráfico está subindo com um canal estreito, muito estreito, vela a vela, duas velas, o que seria um canal estreito? Seria o preço subindo fazendo assim, ó. Aí ele desce uma, aí ele sobe duas, perdão, o que era aqui? Aí ele sobe duas, aí ele desce duas. Estou com uma dificuldade aqui de usar o mousepad, a gente costuma com o mouse, né? Depois a gente não põe força no movimento. Aí ele sobe uma, aí ele vem e desce outra. Gente, não faça entrada nesses movimentos, não faça entrada nesses movimentos. O canal está extremamente, extremamente, opa, estreito com muita força de alta. Ah, mas eu posso fazer a entrada aqui, ó. Ele fez aqui, ó, um rompimento, uma retração de continuidade. Se você quiser colocar em risco, coloca, mas não faça. Qual que é o momento, então, de fazer a entrada? Quando ele está fazendo um movimento como esse, de forma ampla. Um, dois, três movimentos, aí ele desce com um, dois, três kendos novamente. Aí ele vem e faz um, dois, kendos gigantesco, o outro, aí ele vem um, opa, ele vem e faz um, dois, ó, está fazendo um terceiro aqui, deixa um kendo dessa forma aqui, peraí, olha a diferença, olha a diferença deste canal, olha a diferença desse canal para esse canal. Então, aqui você consegue ver com clareza a estrutura gráfica, você consegue ver a tendência, o que ela te mostra, você consegue definir as regiões e você começa a ver o que os kendos estão fazendo. então, aqui é muito mais saudável você fazer uma entrada do que num gráfico dessa forma aqui. É muito mais saudável. Como é muito mais saudável quando o preço está caindo e o gráfico fica paralelo e ele começa a fazer um movimento paralelo assim, ó, eu vou pintar tudo de uma mesma cor para vocês, para ser uma coisa só, tá? fica muito mais saudável você entrar em um gráfico onde ele paralelamente paralelamente ele demonstra o que? Um espaço para os preços se movimentarem. Ele demonstra depois de uma queda estreita com força ele mostra paralelamente aqui um espaço para os preços se movimentarem. Existe um espaço para você entrar na operação seja numa resistência seja no suporte para o preço se movimentar. É totalmente diferente é totalmente diferente quando você trabalha a movimentação do preço onde paralelamente ele faz isso aqui ó onde paralelamente ele faz isso ele fica trabalhando com dois candles praticamente dois candles só às vezes um candle só aí ele vem aqui e começa a fazer uns candles assim ó minúsculo aí ele para em cinquenta por cento aqui aí ele começa a fazer isso aqui olha a diferença desse movimento olha a diferença desse movimento para você entrar e naquele outro movimento para você entrar é totalmente diferente então prestem atenção nos movimentos prestem atenção nos movimentos por exemplo quando tem muito aqui ó muito doje muito doje o gráfico tá com olha só no volume aqui ó muita indecisão tá vendo muita indecisão muita indecisão o gráfico não sabe o que ele quer fazer ele não sabe o que ele quer fazer fica de fora foi o gráfico que eu fiquei de fora euro JPY a hora que eu comecei a gravar para vocês eu estava no SDJPY mesmo assim ó um gráfico esquisito mas o que que aconteceu aqui ele me mostrou um desenho ele fez e voltou ele fez o movimento aqui ó ele fez um dois três do movimento das fases aqui também ó ele fez o movimento das fases euro GBP ó ele fez o movimento das fases ele veio e estagnou aqui olha o movimento das fases ele veio voltou e estagnou aqui ele fez a raiz quadrada aqui dessa forma provavelmente esse preço aqui ó vai tomar uma altura agora apesar de que pelo horário é meio difícil né ele romper muito entenda entenda vocês tem que olhar a estrutura gráfica a estrutura gráfica então o que que você tem que ter ideia veja o movimento veja o preço se movimentando de forma perdendo a força no mercado olha aqui você vê o 100% você vê o 50% aqui se movimentando você vê que ele veio de uma grande queda a probabilidade aqui é dele seguir a tendência mas entenda o movimento veja o movimento você pode falar assim ó ele fez o movimento 1 lá em cima aí ele fez o movimento 2 aqui em cima aí ele tá no movimento 3 quem é do treinamento fechado entende tudo o porquê desse movimento e aí sim você aplica o seu trade em suporte e resistência nessas regiões nessas regiões aqui que faz com que você possa ter boas entradas não é qualquer suporte qualquer resistência que se faz entradas ah eu marquei lá o 100% eu marquei lá 100% e eu marquei 50% e você falou que no 100% ele corrige e no 50% ele faz pullback então não tá respeitando por quê? você me enganou? não eu disse pra vocês que isso pode acontecer pode acontecer se o preço veio de um canal estreito com muita força resistência com certeza isso aqui vai ser ótimo pra você operar agora se ele não veio desse padrão com esse padrão aí você vai ter dificuldade pra fazer suporte e resistência dessa forma se você não entende se o gráfico tá fazendo tendência ou não você vai ter dificuldade pra fazer suporte e resistência se você entende que o gráfico está de forma paralela você vai ter muita dificuldade pra fazer suporte e resistência então o conselho que eu te dou agora hoje é domingo quer acelerar seus ganhos? entra entre no treinamento fechado caiu uma folha lá fora entre no treinamento fechado o link tá aqui na descrição tem livro sobre análise gráfica aqui na descrição entra lá no canal do telegram pra ficar parte das nossas lives dos vídeos lá no direct do instagram eu tiro todas as dúvidas que você precisar dúvidas que você tenha lá pode entrar em contato comigo por lá e espere o padrão acontecer pra fazer suas entradas durante a semana tenha paciência tenha disciplina no trade pra você ter vitórias tá bom? então um forte abraço ótima semana tudo de bom pra você fui tá bom pra você tchau 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 tchau